Amiga, tu sabia que nós estamos no mês do batom? Então se tu tá meio apaixonada por batom como eu, amiga, esse é o nosso mês. E Dona Avon me convidou pra fazer uma resenha completíssima, desvendando as linhas de batom de Avon que eu fiz lá no meu canal do YouTube. Então vou deixar o link aqui, vai lá assistir, deve estar o link aí na bio também pra vocês verem. Gente, é batom que não acaba mais. Avon tem três linhas incríveis de batom, a começar pela linha Ultra, que só ela tem quatro tipos de acabamento, que está com o menor preço do ano. Uma super pigmentação, temos também a Hidramatic, que é uma das minhas favoritas, que é aquele mate que hidrata, sabe? Deixa a boca parecendo um veludo maravilhoso. Esse vermelho, meu Deus! Agora se tu quer longa duração, Power Stay, né amiga? Não tem como comparar, é 16 horas de duração, alta pigmentação, não transfere, não borra, resiste a café, água, academia, qualquer coisa. E olha essa cor maravilhosa, Malva Luminoso, tô apaixonada por ele. Tu pode adquirir qualquer produto da Avon clicando no link aqui no site da marca ou com uma revendedora Avon que eu tenho certeza que tu conhece pelo menos uma, né? Vai lá no canal pra assistir a resenha mais completa e ver mais detalhes sobre esses batons que amigas, sérios, estão sensacionais. Tu precisa conhecer e saber as diferenças entre eles.